Amigo do Youtube, tá vendo aqui a palhaçada que é, os caras recolhem os carros na rua de Blitz, olha como é que os miseráveis estacionam, aí, que maravilha, engarrafando tudo, a rua é deles, é, pertence a eles, tudo engarrafado, aí você vem aqui, agora só tem um, o outro tá saindo, fechou a rua, nem carro tem em cima, tá aí, estão engarrafados aqui a, mais de vinte minutos, no trecho pequenininho, pátio legal, pátio legal, pátio legal, continuamos parado, o cara bota o alerta, como se isso aí fosse no código de trânsito, queria saber se o alerta é alivio o cara parar em local, porra, proibido, de grande fluxo. É, hoje só tem um, tem dia que tem vários. Tirando um pouquinho do zoom, aí, ó, marca do boneco, moto subindo, moto subindo calçado, ó, dá que maravilha que esses, os caras fazem no trânsito. Vai me dar uma porrada, se tudo é da puta aí. Não parado. Aqui é a fina. Parabéns, Detran.